Fala Dunia! Guilherme Brito voltando com o canal Dunia Ruka! Galera, o canal vai sofrer bastante mudança, provavelmente muita gente não vai gostar, provavelmente muita gente vai gostar, mas enfim, o canal querendo ou não galera, é pra ser uma coisa confortável pra mim que gravo e pra vocês que assistem. Infelizmente não dá pra agradar todo mundo, então a gente vai entrar no consenso e eu vou adequando da forma que vocês querem e da forma que eu quero. Então não vai ter mais cenário, não vai ter mais uniforme, não vai ter mais review de essência no canal. Só se for uma essência que muita gente quer, aí eu vou gravar. Caso contrário, vocês vão ver que eu vou falar sobre as essências durante os vídeos. Enfim, isso daí é só uma introzinha pra vocês entenderem as mudanças que vão acontecer. Então vamos parar de enrolação, soltar a vinheta antiga e depois a gente volta falando dessa maravilhosa mesinha da Inspired Case. Só que na verdade a gente vai falar da versão 2, que é a Play. Então vamos soltar a vinheta e já vamos voltar falando da mesinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, tamo de volta. Não vou falar da mesinha depois de falar sobre o nosso setup, nosso How to Pack. Não vou mostrar o How to Pack também, que eu acho que isso daí é uma grande perda de tempo. Então vou ser bem objetivo mesmo, referente a conteúdo. E vou tentar trazer umas dinâmicas diferentes e engraçadas pra você. Mas vamos lá. Tô usando um vasinho simples da General Ruka, a Sten da Kingdum. Mangueira, Dr. Ruka, um dos nossos patrocinadores. Um prato, Malik. Roche, Osiris. Um grande abraço pro Victor, da Maktubis. Maktibis? Maktubis, se eu não me engano. Que é um dado exasso, tá ajudando muito o canal. A partir de agora na descrição vai ter as informações sobre a loja dele online. E tamo usando alumínio General Ruka. Um alumínio fodaste. E esse antes a gente tá fumando limão com creme da Naikon. Um toque de Extreme Mint da Atia. E três pedrinhas de carvão da Chef Ruka. Vou mostrar pra vocês, obviamente, a quantidade de fumaça. Na segunda puxada, na verdade. Sensacional. Um setup desse não tem nem como ter erro. Mas vamos lá. Vamos falar da mesinha da Inspire Case. O modelo Play. Ou seja, vamos dar um Play na nossa sessão. Com uma mesinha fantástica como essa. Aqui eu tenho o modelo pequeno dela. O modelo pequeno, como vocês estão vendo aí que eu gravei um take. Ela tem 23 centímetros quadrados, tá? Tendo um espaçamento de cada um dos lados até o encaixe do narguilho de 8 centímetros. E o bocal onde vai encaixar o narguilho tem 9 centímetros. Ou seja, todos os narguilhos pequenos com vaso, enfim, independente. Se eu não me engano, se ele tiver, se o total for de mais de 9 ou 10 centímetros, vai ter dificuldade na hora de passar. Mas se você levantar o vaso e passar pelo encaixe, qualquer narguilho, sem exceções, pequeno, vai entrar nessa mesinha, tá? Ela tem também 15 centímetros de altura. Então, o seu respiro sempre vai ficar pular de fora. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas... O respiro fica pular de fora, não fica no bocal, então 100% eficiente. Na parte de baixo tem 4 pezinhos de borracha, como se fosse espuma, né? Pra dar aquela aderência e impedir que a mesinha fique deslizando ou qualquer coisa do tipo. A gente tem essa mesinha aqui, pequena, simples, eficiente, que dá sim pra você colocar na sua bolsa pra transporte. E com o logo maravilhoso e aquela estética, show de bola, que só a Inspire Case tem esse talento pra dar nessas mesinhas. Porque assim, eu já vi muitas mesinhas, eu acho as mesinhas show de bola, mas são tudo padrão. A Inspire Case veio assim, ó, com uma mesinha deles, que dá um charme, assim, ó, um narguilhinho único. E na parte de dentro dá pra ver o quê? O novo logo da Inspire, que agora é um sinal demais e aparece as iniciais da marca e um narguilhizinho. Então, show de bola, achei muito bonita a estética, a eficiência, portabilidade, que também ajuda pra caramba. Então, no meu ponto de vista, só tenho a agradecer o Marcelo, que é um grande parceiro aqui do canal. Insta, redes sociais, enfim, tudo aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. E não vamos esquecer agora, no finalzinho do vídeo, de falar o quê? Que a gente bateu os 3 mil inscritos e vai ter um sorteio dessa mesinha. Eu vou fazer questão de pegar uma com o Marcelo pra poder sortear pra todos vocês. Então, se prepara, que logo logo eu vou estar soltando lá no Instagram e na página do Face do Dunia. E não vamos esquecer que se você faz parte do mundo do Arguilhinho, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Tchau!